MACHUCA, MACHUCA MACHUCA, MACHUCA FIERA, 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 FIERA META CAPÍRA, COSE FIERA MACHUCA, MACHUCA 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 Ela se envolve com os menor que tá trajadão de lacoste No bailão tá forgando e na cintura tá com a Glock Joga a pepeca na Glock, joga a pepeca na Glock Joga a pepeca na Glock, o Ipiranha tu quer ir embora Joga a pepeca na Glock, joga a pepeca na Glock Joga a pepeca na Glock, joga a pepeca na Glock Joga a pepeca na Glock, o Ipiranha tu quer ir embora Esse é o Patrick DS, o mágico dos Mandela